Eeeh moçada, aqui o cor tá comendo fi Ó, CVTzão 230 Carregando, o outro aqui não aguarde Aqui o sistema é diferente Estou ali perto da máquina e filmar mais um pouco pra vocês Maquinona bruta trabalhando Aqui o coro comendo moçada Ó, já dispensou um transbordão pra cima Transbordão 22 mil 22 mil quilos Bruto ou não? Dá uma olhada Dá uma olhada na produção Ó Dá uma olhada moçada, temer bruto Ó Aqui quase que anda com força, hein Ó o outro amarelão lá Ó Ó Ó o barulho Lá em cima tá o carregamento, ó Vocês percebem que tem um transbordo lá, ó Basculando Aí, ó Ó tem que tomar um certo cuidado tá aqui andando na paia por causa de cobras essas coisas entendeu pode facilitar não aqui olha o paredão de cana E aí E aí E aí E aí Tchau.